Se eu te dou o que tu quiser, cê trepada, rola com força Com pipi, bebê da suda, se solta na pica louca Se eu te dou o que tu quiser, cê trepada, rola com força Com pipi, bebê da suda, se solta na pica louca Se eu te dou o que tu quiser, cê trepada, rola com força Se eu te dou o que tu quiser, cê trepada, rola com força Se eu te dou o que tu quiser, cê trepada, rola com força Com pipi, bebê da suda, se solta na pica louca E se eu te dar o que tu quiser, você trabalha